O governo cria a linha de crédito do BNDES para mortenizar e fortalecer as Defensorias Públicas dos Estados, órgão que presta assistência jurídica aos brasileiros que não tem condições de pagar um advogado. Com problemas de artrose nos joelhos e no quadril, há um ano Eduardo está sem trabalhar. Por dois meses ele recebeu o auxílio doença, mas o INSS suspendeu o benefício. Eduardo não teve dúvida, veio direto à Defensoria Pública. Não são todas as pessoas que têm condições de pagar um advogado para poder estar entrando com alguns processos. Então eu acho importante, é de grande valia a Defensoria Pública da União. Receber o auxílio doença é o que também quer o escritor José Otávio. Ele que está quase cego por causa de uma degeneração macular, espera pelo benefício há pelo menos cinco anos. Eu espero ser beneficiário, porque eu dediquei a minha vida a toda literatura. E por conta desse meu problema, eu estou praticamente fora do mercado de trabalho, não estou podendo mais trabalhar. Então eu estou plenteando o benefício da Previdência Social, mas com o auxílio da Defensoria Pública. Assistência jurídica de graça para quem não pode contratar um advogado. Esse é o papel da Defensoria Pública. Tanto na esfera estadual quanto na Federal, a preocupação é uma só, garantir o acesso à Justiça. A Defensoria Pública da União questiona ações contra o Estado. Atua junto à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral e às instâncias administrativas da União, em matérias relacionadas à Previdência e a casos ligados ao sistema financeiro de habitação, por exemplo. No ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. Já as Defensorias Estaduais cuidam de questões relacionadas a particulares, como pensão alimentícia, divórcio, inventário, direito do consumidor, como dívidas de cartões de crédito e cheque especial. Essa semana, o governo autorizou o repasse de 300 milhões de reais em linhas de crédito do BNDES para a modernização das Defensorias Públicas Estaduais de todo o país. Recursos que vão ajudar a vencer o principal desafio das Defensorias, ampliar o acesso ao serviço. São recursos federais repassados a título de empréstimo aos estados, que, por suas vezes, repassam para as Defensorias Estaduais. Então, elas vão utilizar esses recursos para melhorar seu parque de informática, por exemplo, comprar mais computadores, comprar laptops para os defensores poderem atuar. Então, é uma forma de modernizar o equipamento da Defensoria Pública para prestar um melhor serviço para a população. Quem ganha no final é a população carente, que é esse público-alvo da Defensoria Pública, que precisa tanto dos nossos serviços e que, muitas vezes, pega um serviço deficiente exatamente por falta de recursos, por falta de estrutura. Tem direito ao serviço de Defensoria Pública quem ganha até o limite de isenção do imposto de renda, pouco mais de R$ 1.800,00 por mês. Para aqueles que ganham acima do limite, é necessário comprovar a incapacidade de pagar por um advogado.